VT de abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela o nome, Educação à Distância. Curso técnico em Administração, Disciplina, Matemática Financeira, Competência 4, Vídeo 2 de 2 Calcular juros, valor futuro, valor presente e prestação a partir do uso de planilhas eletrônicas. Legenda Adriana Zanotto 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 Joana Rodrigues Miguel Machado Anderson Ferreira da Silva Barbosa Arthur Filgueiras David Souza Nascimento Maria de Fátima Duarte Angeiras Renata Marques de Otero Teresinha Mônica Sinício Beltrão Antônio Júnior Jorge Bento Catunda Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra Outubro de 2016 Oslo de San Juan Rio de Janeiro O Cláudio Júnior Acontece O Cláudio Júnior O Cláudio Júnior Obrigado.